Carol, tudo bem? Aliás, transmitam o nosso abraço pra sua mãe também, que é professora, né Carol? Sim, tudo bem, João. Boa tarde, boa tarde pra você que tá aí ligadinho com a gente. Na minha família, João, não só minha mãe, mas metade da família é professor. Tem tias, primas, um monte de gente professor lá. Olha, transmita o carinho da nossa equipe pra eles, por favor. Pode deixar, pode deixar que eu transmito sim. Aliás, você quase foi professora também, né? Quase foi professora por incentivo da minha mãe, se dependesse dela era pra eu ser. Bom, vamos lá, gente. Na semana passada, a rodovia Presidente Dutra ficou bem movimentada por causa dos romeiros que estavam caminhando em direção à cidade de Aparecida. E aí, de acordo com a PRF, que fez um levantamento, né? Entre os dias 5 e 13 de outubro, mais de 36.900 romeiros passaram pela Dutra. Daí foram registrados também 83 acidentes de trânsito, sendo que 93 pessoas ficaram feridas e, infelizmente, 4 pessoas morreram. A gente mostrou aqui, durante o jornal, semana passada, né? Esse movimento na Dutra e quem passou por lá também viu que estava bastante cheio, né? A gente conseguiu perceber nitidamente que tinha mais gente esse ano do que nos últimos anos. Sim, realmente. Eu passo pela Dutra aí todo dia, indo e voltando de Jacareí. Realmente, o movimento foi muito diferente dos últimos anos. Foi, né? Foi... A gente percebeu que, assim, demorou um pouco pra começar, mas quando veio, veio bastante gente, né? E olha só, atenção! Hoje é o último dia do feirão de negociação de dívidas da Sabesp. Os proprietários de residências, imóveis comerciais e indústrias que têm contas em atraso podem parcelar as dívidas em até 12 vezes. E aí, em alguns casos, é possível obter desconto de 100% nos juros e multas. A negociação, ela pode ser feita pelo telefone 0800 055 0195, pelo site agenciavirtual.sabesp.com.br ou presencialmente em uma agência. E aí, você precisa levar um documento de identidade e uma conta de água pra fazer essa negociação, tá bom? E aí, você precisa levar um documento de água pra fazer essa negociação, tá bom? Vamos lá.